Fala galera, GR7 na voz, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal para mais um vídeozinho de GR7 Village Episódio 43, bem pertinho dos 50 já, que vai ser um episódio muito especial, acredito eu Nós estamos aqui com vista para o nosso portalzinho, construção do último episódio E hoje nós vamos voltar a construir de novo Sim galera, nos próximos vídeos terão muitas construções que eu quero encorpar já na nossa vila E como eu falei para vocês, cara eu vou fazer uma construção gigantesca Que vai ficar bem aqui e por isso eu fiz esse mundoado de árvores aqui Porque eu vou precisar de bastante árvore de eucalipto para fazer a construção Vocês sabem que eu gosto muito, aqui está uma demarcação, ela vai começar por aqui Não tem local certo para começar, porque talvez eu comece aqui, eu venha para cá ou faça para lá, eu não sei Mas a verdade é que ela vai começar ali Talvez por aqui, é, por aqui mais ou menos, não sei, mas depois eu vejo direitinho Vamos agora fazer algo necessário Está vendo aqui, uma coisa que eu utilizo muito, principalmente quando eu vou fazer esse tipo de árvore E outra coisa galera, me encobrem o Nether Hub, talvez o episódio 50, será que eu faço o Nether Hub? Mega construção? Não sei, mano Então como eu fiz o portalzão lá, eu vou fazer um Nether Hub e depois eu vou tirar esse portal e fazer outro mais bonito na fazendinha Porque esse aqui não dá, cara, esse aqui está deixando tudo muito feio Mas depois nós tiramos ele E então galera, vamos lá, vamos descer aqui Então eu quero mostrar para vocês algo, algo que eu já tinha separado, né Que é os nossos itens para essa construção E como vocês podem ver, muita madeira de pinheiro E já muita de eucalipto, talvez nem dessa de eucalipto para você ter ideia Vidro, vidraça cinza, vidraça branca e vidraça cinza clara, mano É basicamente isso E aqui temos pedra, muita pedra lisa E concreto branco, que eu vou utilizar também Então, mano, vocês não perdem por esperar, essa construção vai ser simplesmente maravilhosa Então galera, vamos de início aqui Eu quero resolver algumas coisas Porque eu construo bastante árvore E o que é que eu faço? Eu construo aquelas árvore lá no... Quando eu saio lá eu mostro, né Aquelas gigantonas que eu boto de decoração E é difícil Eu gero elas, eu fico destruindo as que eu gero Até sair uma como eu quero Aí eu tenho que fazer o que? Queimar folhas E com isso gasta muito isqueiro Outra coisa que eu preciso muito, muito mesmo É de tesouras, mano Para catar folhas E como nós estamos tentando Eu quero vir aqui com vocês Vamos pegar aqui o que? Dois peques de esmeraldas E eu quero encantar um isqueiro em uma... Em uma cozinha Deixa eu ver se tem um isqueiro aqui Não Eu quero esquentar um isqueirinho E uma... E uma tesoura Para eu estar podendo queimar folha à vontade E também catar folha à vontade, mano Isso vai... Vai... Fazer muita diferença, mano Porque eu sempre quebro Tenho que estar craftando muito Eu sei que é muita ostentação, galera Mas, mano... Eu estou rico, cara Eu estou muito rico Então, galera Já largue o ato nesse começo do vídeo Para fortalecer Porque nós vamos ostentar um pouquinho aqui Antes de irmos para a construção Deixa eu ver aqui onde é que... Ah... Uma coisa que eu esqueci Foi de comprar livros, mano De trazer livros, né? Então, vamos já comprar aqui Já que nós estamos ricos mesmo Então, tá bom Eu vou precisar de um breakball Quem é que vende um breakball aqui? Acho que é você É você Eu vou precisar de... Quatro... Um breakball Pronto Agora eu vou precisar de dois remendos É só isso Pronto Ó, nem gastou tanto, mano Ainda ficou... Caraca, galera Não gastou foi nada, mano Eu vou precisar de uma... Bigorna Porque aquela ali vai quebrar A certeza Pelo menos ferro nós tinha rodo, mano Mano, é muita ostentação, galera O que nós já construímos nesse mapa É surreal, mano Tá surreal mesmo Vou fazer algumas bigorna aqui Quer dizer, vou fazer lá em cima Vamos subir rapidão aqui E logo encantar Essas belezuras Pra adiantar nossos processos Eu não tenho uma crafting table, mano Tenho que vir aqui Cinco bigorna Eu vou fazer, mano Só porque nós está ricos Vamos fazer mais uma Agora eu quero ver Acabar a bigorna aqui, velho Eu quero ver, mano Vou botar outra aí Ó, tinha até uma sobrando aqui Tudo bem, mano Vamos, vamos aqui E vamos começar pelos livros de durabilidade, mano Durabilidade 3 Já põe aqui, galera Temos uma tesoura com durabilidade 3 E remendo, mano Quero ver agora Só quero ver, mano É muita ostentação, galera Pô, remendo No nosso isqueirinho Quebrou Ai, eu sabia E vamos pôr Um breakable 3 Durabilidade 3 Caraca, meu amigo Tá maluco, mano Que ostentação é essa de R7? Não tem cabimento, cara Temos uma enxadinha Ou uma enxadinha Ou uma enxadinha Temos uma tesourinha E temos Um Um isqueirinho Encantado É muita ostentação Não dá, mano Vamos dormir Porque, né Um creeper já andou estourando aqui Nosso localzinho Então não quero que isso aconteça de novo Só no tirado, galera Vamos fazer o seguinte, mano É, uma madeira que eu vou precisar também É de Carvalho Eu vou precisar também de folha de carvalho Mas Por hora Eu não vou utilizar Ele agora, não Ih, madeira nós tem Madeira nós tem Sobrando Carvalho Bonitinho Vamos pegar nosso chuk Chegamos no nosso canto Definido É Mano Seguinte, galera É o seguinte Eu vou afastar um pouquinho pra trás Aqui, mano Vou pegar logo a chuk das pedras E colocar elas aqui Coloca todas as chuk, mano Galera, eu quero fazer com vocês aqui O decalque dessa casa Só pra vocês terem ideia Então precisamos de pedra Bastante pedra E por hora Bastante madeira, mano Deixa eu guardar essas outras Pronto Basicamente isso, mano É basicamente isso Deixa eu remover você Deixa eu ver aqui Onde que vai ficar O centro Dela Deixa eu ver Aqui Mais pro lado Ela fica centralizada Com o portal Acho melhor fazer Ela centralizada Com o nosso portal Vai ficar daorinha Caraca, aqui tem uma baixa Muito gigante Isso aqui eu não vou Não tô gostando dessa ideia aqui não É galera, eu não vou Puxar muito não Não vai ser centralizado não Vai ser mais ou menos Aqui Porque eu não quero levar Muito pra lá não Porque ela é compridona Tipo, se ela começar Ela vai vir bem aqui Entendeu? E aí eu não quero Que pegue muito Esse íngreme aqui não Porque eu vou ter que Aterrar Ou deixar E essa construção Ela não encaixa Pra ficar Aterrada Ou com su... Não, não que aterrada É que eu não quero Tá mais aterrando, tá? Quero fazer mais clean As coisas aqui Eu quero fazer mais Natural Então, vamos fazer ela aqui Nesse nível Nessa altura Aí eu removo E é isso galera Aqui é o seguinte Mano Ela tem de Comprimento Aqui ó Tipo assim Vamos fazer Ela vai ter sete assim ó Um, dois Três, quatro Cinco, seis Sete Eu já fiz decalque dela No criativo Sete dentro Assim ó Pronto Sete Tá certo mano? Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Tudo ok Agora vem o padrão Que eu sempre faço Três pra cada lado Cadê? Um, dois Três Um Dois Três Bom Já temos dois Se não me engano É quatro Um, dois Três No quarto Bloco Um Temos três Eu acho Eu acho que Galera Deixa eu dar uma conferida Aqui no mapa do Criativo Então vou conferir lá galera E volto aqui com vocês Já já Estou de volta Aqui galera Foi como um piscar de olhos Pra vocês Pra mim também Eu fui só lá conferir E realmente é quatro Aqui ó Tipo São quatro Compartimentos desses De três E aqui galera É o seguinte É o seguinte Pra você ter ideia Temos um, dois, três Vai ter mais um pra cá Se liga Um Dois Três Quatro Pronto Aí aqui é onde nós puxamos Puxamos quanto? Dois Três Para cá Quatro Cinco Cinco mesmo Um, dois, três, quatro, cinco No sexto bloco Mais um Já se foi um pexão de pedra E aqui galera Aqui ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aqui ó Vamos ver se tá certo Conferindo sempre Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Tá certinho Mano Certinho Agora Nesse bloco aqui ó Nesse bloco aqui igual com a coloca outro Pronto Fiz o primeiro decalque Vamos agora repetir Esse decalque Daqui Tá lá Então mano Segue o mesmo padrão Vamos repetir igual Acabei de fazer Do mesmo lado pra cá Então Tenha ideia Do tamanho Dessa Construção Galera Só pega O tamanho É um castelo Não é galera Não é um castelo Mano Tenha calma Não é um castelo É simplesmente Um casarão Meus amigos Isso aqui é um casarão Essa é a frente dela E eu vou ter que destruir Você não vai poder ficar aqui Porque eu mudei os planos De minha construção Então Já vou remover Depois eu coloco em outro lugar Todas essas cepas Tá bom que eu já pego Uma madeirinha aqui Antes que eu tenha visto Agora sim Vamos fazer pra trás Vamos fazer aqui pra trás E pra trás Segue o mesmo padrão Pronto galera Removei lá Agora vamos fazer O Fundo né A parte de trás Então Vamos seguir aqui Treze bloquinhos Pra trás A partir Do Desse aqui Que é o bloco O bloco O bloco frontal Da casa Então vamos lá Um dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Treze não Vamos quatorze Que é quatorze Porque eu conto só a parte de dentro Então Um bloco aqui Vamos ver se tá certo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Sempre contando Que é construção grande Se isso aqui não tiver certo Mano Ripou Cara Definitivamente Chateou pra nós Vamos agora Dar sequência Ao Outro lado Parcozinho de cria É isso Mesma coisa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze No décimo Quarto Bloco É isso Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Opa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Tá vendo? Tava errado galera É treze Dentro Da madeira Entendeu? O espaço Dentro da madeira É isso Que falta É ligar Por que eu estou usando pedra É porque eu quero Construções medievais Entendeu? Eu quero seguir o pique medieval Com uma pitadinha De Steampunk Que são aquelas construções Largas e compridas Com tom escuro Entendeu? Então As construções medievais Elas sempre tinham bases Feitas de pedra Pra poder Fortificar Nos tempos antigos Então Bases feitas com pedra Caraca Tem que ter um rio Aqui Pronto Cheguei aqui galera Eu quero contar Quantos blocos Nós temos Aqui Voltando Entendeu? De comprimento Lá Então Um Dois Três Quer dizer Vamos contar tudo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Dez 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 Vinte Dez Dez 7, 8 29, 30, 31, 32 33, 34 35, 36, 37, 38 39, 40, 41 42, 43, 44, 45 46, 47, 48 49 50, 51, 52 53, 54, 56, 56, 57 Galera, temos 57 blocos de comprimento nessa casa do Nossa Senhora Olha o tanto de esqueleto, mano Calma, eu sou melhor Tá maluco, cara Vai você também de vá Temos 57 blocos, meu Deus, mano Caraca, galera Dá 57 por 14 14 mais 6 Vai dar o que? 20, mano? 57 blocos por 20 é muita coisa É muita coisa Então, galera, é isso Que eu queria mostrar pra vocês aqui O decalque da nossa Mega Giga Casa Outra coisa Antes de ir Vai ser assim, ó Como sempre Seguindo mais esse padrão Que eu faço muito Tem cuidado Que tem uns creeper rondando aqui Então Pra eles não estourar Então, galera Vai ser nesse pique aí Entendeu? E pega a visão, mano Eu não sei quantos dias Eu vou passar construindo essa casa Porque, olha o tamanho Parece um castelo, mano Mas é tipo aqueles casarão antigo Tipo uns hotéis Essa é a ideia Aqueles casarão Que abrigavam Os Pessoas que vinham De fora pra cidade, né? Então vai ser meio que isso E aqui nós damos Início A nossa Grande Vila E honrarmos o nome GR7 Village Então é isso Vamos meter a mão na massa Valeu, falou Vemos já, já, galera E já deixa o like aí Pra me dar forças Pra essa mega construção Porque eu já tô com dor na vista Só de lá Então vamos lá Fui E volto de já Na famosa mágica da edição Estou de volta, galerinha Depois de muitos blocos colocados Eu deixei a construção Quase pronta Não tá pronta não Porque eu quero que vocês decidam Algumas coisinhas Então Eu vou pedir pra vocês comentarem Como vocês querem O que está faltando Já já vamos mostrar O que está faltando E sem muita enrolação Aqui está A mega giga construção De longe A maior que temos no nosso mapa E Como que eu chamaria ela? O hotel? Provavelmente é um hotel A adega Não sei, mano Como que chamaríamos Essa Mega Construção Então Vamos dar uma Bela Averiguada aqui Porque Cara Ela tá muito bonita Não tem O que Falar Tá muito detalhada Tipo O matinho De lei já Essa varandinha Aqui eu decorei bem Esse lado Do Essa lateral aqui Com o mato Porque dá um Cleminha muito interessante Um contraste bonitinho Uma estradinha padrão Aqui Padrão Pique lá Isso O que vai ter na nossa cidade inteira Vamos mostrar o interior Que é o que falta Eu não decorei o interior Eu quero que vocês Deem dicas Para decorar isso aqui E aí Nossa Eu não tenho pedra Eu esqueci de fazer isso aqui Que é para colocar pedra Para dar detalhe Mas depois eu faço Enfim E aqui E aqui galera Vai ser quartos Né mano Quarto 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 Então depois nós vamos decorar Isso aqui E deixar muito bonitinho Tá bem espaçoso aqui E é isso Vamos mostrar aqui O segundo andar O segundo andar Também vai ser quarto E tipo Vou puxar os quartinhos Aqui ó Do mesmo jeito Do outro lá E vai ser com Essa mesma parede Daqui E não tem muita coisa Vamos mostrar a varanda Que tá muito bonita Muito bem detalhada Também Olha isso Usar esses atril Deu um tchan Muito diferenciado E agora É o terceiro andar Terceiro andar O que eu queria fazer No terceiro andar Tipo um ambiente festivo Onde Teriam festa As pessoas poderiam se encontrar Talvez Então Deixa aí nos comentários O que você quer que eu faça Aqui no terceiro andar O que eu posso fazer Né Porque para fazer quartos Aqui não é interessante Acho mais da hora Fazer um ambiente Mais De lazer Aqui Lembrando que é no Pique medieval E aqui é a torre central Eu fiz essa subidinha Para acessar o térreo dela Nós podemos ir aqui Ficar no shift E sair por aqui Se quisermos E é isso galera Vamos mostrar o fundo Que eu não mostrei ainda E no fundo Não tem muita coisa Não tem muita coisa Só a base dela E Os detalhes Como sempre Muito detalhado Lateral Cara Tá muito linda Não tem Não tenho o que dizer Dessa construção E Claro galera Deu muito Muito trabalho Você não tem ideia Meus blocos Aqui Eles acabaram Esses blocos De De Tofu Eles acabaram Para poder fazer Esses detalhes Aqui De tão gigante Colossal Esse teto Para você ter ideia Eu tenho que fazer Todo colocando Bloquinho No piso Porque se eu Colocar ele Aqui na lateral O bloco De Deixa eu fazer Um exemplo Para vocês O bloco De ardose Fica Ah mano Putz galera Eu estou com Uma picarita De Fortuna Fica aí Diferenciado Dos outros Tudo bem Dá um Tinha mais Eu queria mostrar Mas não vai dar Eu acho que eu tenho Um bloco aqui Deixa eu ver Tenho 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 Um ardose Porque assim Galera Se eu ponho Um bloco Aqui Ele fica Assim Tá vendo Com os tijolinhos Na lateral Como está lá Tá vendo E As pedrinhas Das ardose Seguem Essa direção Se eu colocar O bloco Aqui Ela fica Diferente Entendeu Ela fica No teto O bloco Fica Diferente Tá vendo Como Essa textura É diferente Então eu tive Que fazer Toda assim Colocando no piso Então eu tive Que Meio que Fazer Um Outro Piso Embaixo Pra poder Puxar Esse Saco Mas é Isso Aí Deixa eu Guardar A doja Também Depois eu Cato Essa Estrada Galera É isso Tá ficando Noite Eu vou Ficando por Aqui Espero que Vocês tenham Gostado Muito Desse Vídeo Porque Deu Muito Trabalho Muito Mesmo Foi Muito Detalhe E a Construção É Colossal Mesmo E Construir Um Castelo Parecido Com Castelo É Isso E o que Vocês Querem ver Nos próximos Vídeos Comentem Comentem O que Vocês Querem ver No Teto Da Casa Lá No Só Comentem O que Vocês Querem Que Eu Decore Lá E No Próximo Episódio Nós Vamos Vocês Não tem Ver Que Não Tá Dando Render Mas Eu Montei O Bicon Fiz Um Coisa Lí Então Vai Ser Bem Especial E Também Comentem O que Vocês Querem Ver Nos Próximos Vídeo A construção Porque Ela Tá De Outro Nível Valeu Falou Fui